Vamos embora, papá Vamos embora, papá Bebe cariço, bebe cariço Bebe cariço Bebe cariço Oh velho e velho, do sacanal até todo o Brasil, é legal Vamos beber e caí levantar Tira o brasil, que eu não quero Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Vamos de roda, babá, bebê, caí É roda, babá, bebê, caí Bebe, caí, bebe, caí Bebe, caí, bebe, caí É roda, bebê, caí É roda, bebê, caí É roda, bebê, caí É roda, bebê, caí É roda, cada safado, cada zoeira Só gosta mesmo, se é de muita doideira Mulher direita, o cara não quer Fica com a raiva, até fica com a mulher Eu já quis me mudar pro meu amor Mas é que o céu só me pegou A barra fora do meu lugar Eu já quis me mudar pro meu amor Mas é que o céu só me pegou A barra fora do meu lugar Mas se você quiser acompanhar Eu vou te convidar em pouso amor Vamos se malar pra barra Vamos se malar pra barra Vamos se malar pra barra Ver, 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 ver Ver, 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 ver Ver, 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 ver Ver, 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 ver É Rota Bezegariz, 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 é Rota... E com vocês o nosso amigo do meu casamento, Marcelo Marroga! É o Marcelo Marroga, e o seu rodo é Marcelo que tá certo! E com o casal do meu casamento, meu rei, vem! Vai, vai! Eu já tentei mudar do meu amor A chachaça me pegou Que a pagoa é meu lugar Eu já tentei mudar do meu amor A chachaça me pegou Que a pagoa é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Não vou te convidar Sai do céu, sai do céu 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 Vai, não te embora Vanda a fazer o quê? Vai, até aí Levanta, vem, vem, vem Levanta, vem, vem Levanta, vem, vem Levanta, vem Levanta, vem, vem Levanta, vem, vem Levanta, vem, vem Levanta, vem, vem Levanta Faça propaganda E a rejeição Vai, do quê? Vamos em mora Pra mais o quê? Vamos em mora Pra mais o quê? Bebecai E derrota Bebecai Beber, cair, levantar